Música Fala baixinho que ninguém pode saber que você tá aqui Porque está me escondido, está me escondido Estou vivendo um caso complicado de uma paixão Mulher do meu amigo, do meu amigo É só se colocar no meu lugar A carne é fraca, não dá pra aguentar Toda vez que eu vejo ela limãozinho A minha boca ceda Eu não tô ligando pro que vai acontecer Entre uma amizade eu prefiro você Agora eu quero todo dia copo a copo Sua língua na minha boca E deixa ele saber Quando ele sai você fica comigo Tá me maltratando esse amor bandido Ele era meu amigo, mas fazer o que? E deixa ele saber Quando ele sai você fica comigo Tá me maltratando esse amor bandido Ele era meu amigo, mas fazer o que? Quem escolheu foi você Esse é mais um sucesso do meu parceiro André Silva Já o canto e manda montagem ao vivo Fala baixinho que ninguém pode saber que você tá aqui Porque está me escondido Está me escondido Estou vivendo um caso complicado De uma paixão Mulher do meu amigo Do meu amigo É só se colocar no meu lugar A carne é fraca, não dá pra aguentar Toda vez que eu vejo ela limãozinho A minha boca ceda Eu não tô ligando pro que vai acontecer Entre uma amizade eu prefiro você Agora eu quero todo dia copo a copo Sua língua na minha boca E deixa ele saber Quando ele sai você fica comigo Tá me maltratando esse amor bandido Ele era meu amigo, mas fazer o que? Quem escolheu foi você Que eu acredito? Que eu acredito? Que eu creio? Que eu acredito? Que eu acredito? Que eu acredito? Que Gravity Epic Ofeng? Que eu acredito? É só...